Você sabia que o Rambo foi baseado no personagem de um livro, e que no livro ele era muito mais louco? Quer saber mais sobre o passado dele, com detalhes que nunca foram mostrados nos filmes? Eu já fiz um vídeo sobre os segredos de bastidores de Rambo programado para matar, e já que muita gente pediu, chegou a hora de mostrar as principais diferenças entre o livro de David Morell e o filme clássico com Sylvester Stallone. O Rambo do livro tem mais barba, é mais jovem, nunca é chamado de John como no filme, e a guerra é mais recente para ele. O livro detalha melhor como ele foi tratado de forma extremamente desumana quando capturado pelos inimigos no Vietnã. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Psicologicamente, o Rambo de Morell é muito mais transtornado, muito mais cruel e debochado. Uma das preocupações dos realizadores do filme era tornar o Rambo uma figura mais simpática para o público. Esse é um dos principais motivos de terem incluído a cena de abertura. Nela, o Rambo descobre que um amigo do Vietnã morreu por causa do chamado Agente Laranja, um herbicida cancerígeno que os norte-americanos usaram para destruir as plantações vietnamitas. No livro, isso não acontece, e a história já começa com o Rambo se aproximando da cidade, que originalmente era Madison, no estado americano de Kentucky. No filme, é a fictícia Hope, em Washington, mas as filmagens aconteceram em uma cidade do mesmo nome no Canadá. No romance, é explicado que o Rambo já foi expulso de 15 cidades diferentes, e não aguenta mais ser tratado dessa forma. Nas páginas de David Morell, o primeiro diálogo do Rambo já é com o Teasel, que originalmente não era um xerife, e sim um chefe de polícia. Enquanto o ator Brian Dennery tinha um metro e noventa de altura, no livro, o personagem é descrito como um homem baixo e gorducho, com marcas de varíola não muito profundas nas bochechas. A distância de idade entre ele e o Rambo é maior no romance de David Morell. Eles poderiam até ser pai e filho. O embate entre eles também é um conflito entre gerações. Teasel é um personagem muito mais desenvolvido no romance, e fica até difícil definir se o protagonista é ele ou o Rambo. O chefe de polícia é um veterano da Guerra da Coreia, a chamada Guerra Esquecida, e no livro ele tem seus defeitos, comete erros, mas não é bem um vilão. Na verdade, é fácil torcer por ele. Ele é deixado pela esposa, tem problemas de saúde. Por outro lado, acaba cismando com o Rambo, não só por achar que ele pode causar problemas na cidade, mas também por ele ser um veterano do Vietnã. O conflito no Vietnã fez muita gente esquecer dos veteranos da Coreia. No livro, o Teasel é mais paciente, dá mais de uma chance pro forasteiro sair da cidade. Rambo chega até a achar que ele foi simpático, em comparação com outros policiais. Mas o Rambo do livro é muito mais provocador. Isso é visto, por exemplo, em um diálogo quando ele é levado até um juiz de paz. Por que você deixou a barba crescer? Eu tenho uma erupção na pele do rosto e por isso não é aconselhável que eu me barbeie. Talvez ele esteja falando a verdade. Não tô não. É que eu já tô cheio de ouvir essa pergunta. Então, por que deixou a barba crescer? É que eu tenho uma erupção na pele do rosto e por isso não é aconselhável que eu me barbeie. Claro que o Rambo acaba sendo preso como no filme, mas aqui ele é muito mais perturbado por causa do transtorno de estresse pós-traumático. O livro detalha melhor o sofrimento dele quando é capturado no Vietnã. Explica que ele foi interrogado violentamente e mantido num buraco onde mal podia se esticar e onde jogavam até lixo em cima dele. Tiravam ele de lá pra trabalhar pesado, mas cada vez com menos comida, tratado como um animal ou até pior. Quando ele finalmente consegue fugir, tava tão desorientado que ficou um bom tempo fugindo também dos norte-americanos, sem saber identificar quem era amigo ou inimigo. No livro, ele se torna muito mais cruel. Quando é preso pelo Teasel, apesar de passar por uma revista íntima, ele é tratado até com certa dignidade. Quando é forçado a cortar o cabelo e se barbear, ele lembra da guerra que nem no filme e surta, só que no livro ele pega a navalha e mata o policial Gaut abrindo a barriga dele. No romance, Gaut é um novato que não queria nem incomodar o Rambo. Era mais parecido com o personagem Mitch, interpretado por David Caruso. No filme, Gaut é mais velho, gosta de bater no protagonista, mas morre mais tarde. Quando foge da delegacia, nas telas, o Rambo ainda consegue recuperar a sua famosa faca. Mas por incrível que pareça, no livro, a faca nem existe e o Rambo foge pelas ruas sem roupa nenhuma. Ele é encontrado por duas pessoas e, na malandragem, consegue abrigo para passar a noite, roupas e até um rifle. Nas duas versões, Rambo é caçado por um atirador em um helicóptero e se joga da encosta em uma árvore. Mas enquanto no livro ele atira de volta e provoca a queda do helicóptero, no filme, o atirador é o policial Gaut, que acaba morrendo meio que por acidente. Rambo joga uma pedra no vidro do helicóptero, o piloto sacode a aeronave e Gaut cai. Essa é a única morte que o protagonista provoca no filme. Já no livro, Rambo mata talvez umas 20 pessoas. É até difícil saber o número exato. Ali ele é muito mais furioso, confuso e atormentado. Na versão dos cinemas, Rambo evita matar pessoas e só fere quem vai atrás dele, incluindo um velho que ajudava a rastrear ele com cachorros. Depois, Rambo tenta fazer o Teasel parar com a caçada, ameaçando ele com uma faca. No livro, o dono dos cachorros não é um cara aleatório, não. Ele tem toda uma história com o Teasel. Na verdade, é uma figura paterna pra ele. Rambo não tá nem aí, mata todos que estavam atrás dele e só o Teasel escapa. Eu tô resumindo muito aqui, mas essa parte do livro é bastante envolvente. Vale a pena ler. Em vez de deixar o Rambo pra lá, nas duas versões, Teasel quer vingança e procura se reorganizar. Ele recebe reforços da Polícia Estadual e da Guarda Nacional. Mas é aí que aparece ele, Sam Troutman, que no livro não é coronel, e sim capitão. No texto original, ele não era tão próximo do Rambo. Ele mesmo explica que quem treinou o rapaz foram os subordinados dele. Vale observar que no livro, Rambo nunca é chamado de John, e muitos fazem referência a ele como o rapaz. Mais ou menos nessa parte do filme, o Rambo se esconde em uma caverna cheia de ratos. No livro, ela é infestada de morcegos, além de escaravelhos agressivos que lembram até os do filme A Múmia. Mais tarde, ele foge dali roubando um carro da polícia, enquanto no filme, ele rouba um caminhão. No livro, o Troutman revela detalhes sobre o passado do Rambo, cheio de problemas familiares. Aspas. A mãe morrendo de câncer quando ele ainda era jovem, o pai um alcoólatra, o fato de o pai ter tentado matá-lo com uma faca, e a maneira como fugiu de casa naquela noite, carregando um arco e uma flecha que atirou contra o velho, quase o matando. Fecho aspas. O Troutman de Morrell sente orgulho pelas habilidades do Rambo, mas não chega a ser uma figura paterna para ele, como é no filme. Quando eles conversam pelo rádio, no livro, o Rambo nem percebe imediatamente quem ele é. Ele não gosta nem um pouco de perceber que o Troutman está ajudando o Teasel, e diferente da conversa amigável do filme, no romance ele nem quer papo, sai do rádio e vai direto explodir um posto de gasolina. Nessa reta final, é onde existem mais diferenças entre as duas versões. No filme, o Rambo distribui tiros e explosões pela cidade, mas ninguém parece se ferir. Depois ele resolve ir atrás do Teasel, furioso. Só não mata o xerife porque o Troutman chega e convence o Rambo a se entregar. Já no livro, o Rambo faz um estrago bem maior e dinamita muitos pontos da cidade, no início querendo criar uma distração para escapar. Mas Teasel acha ele, atrapalha a fuga e tudo vira um combate entre os dois. Eles trocam tiros, um acerta o outro, e os dois ficam se arrastando e cambaleando. Rambo percebe que vai morrer e pensa em usar a última dinamite para tirar a própria vida. Muito ferido e enxergando mal, ele percebe uma última chance de acertar o Teasel e atinge o alvo. Troutman vê o Rambo sofrendo e dá um tiro de misericórdia no rapaz. Em seguida, ele conta para o Teasel que matou o Rambo. Teasel relaxa, se conforma com o destino e morre. O autor David Morell explicou que esse final tem um sentido simbólico. O nome Sam Troutman não é à toa. Ele é inspirado no Tio Sam, ou seja, o Troutman do livro representa o sistema. É o sistema que destrói o Rambo. No vídeo sobre os bastidores do filme, eu expliquei como chegaram a filmar a morte do Rambo. Mas ela foi tão rejeitada nas sessões de teste que tiveram que usar outro final. Como no filme o Rambo é só uma vítima nas mãos dos policiais, o final parecia muito injusto. Já no livro, fica a sensação de que o Rambo nunca escapou totalmente do Vietnã. É como se ele tivesse sido tão desumanizado que, quando pressionado, não conseguia mais entender se era um homem ou uma fera. Ele desafia as autoridades, chega a matar civis e, diferente do filme, a morte dele no livro parece inevitável. Senhor Juiz, já que eu tô aqui algemado, tem como ajudar deixando um like no vídeo por mim? Daí, assim que eu me livrar de vocês, eu vou lá e me inscrevo no canal. É. E se você gostou desse conteúdo, saiba que o David Morell também escreveu livros baseados nos roteiros de Rambo 2 e Rambo 3, com muita coisa nova e vários detalhes diferentes dos filmes. Se esse vídeo aqui fizer sucesso, provavelmente eu vou correr atrás desses livros pra trazer mais vídeos pra vocês. Esse canal continua ativo graças ao apoio de vocês. Os agradecimentos não cabem em um vídeo só, mas os de hoje vão pras colaborações valiosas de Márcio Santos e André Oliveira. Se você também quer apoiar o canal, é só dar uma pausa e anotar essa chave que tá na tela, que hoje eu vou até deixar mais tempo. Enquanto isso, que tal ajudar a fortalecer esse tipo de conteúdo aqui deixando um like? E se inscreve no canal, faz que nem o Rambo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.